rapaz, eu chego aqui Zé, tá se frutando assim, né? vai, vai, vai tá me pedindo o número, como é? até as vizinhas da rua não é vizinha não, é a minha pinta tem uma parede aqui conversando com as coisas normais ali eu tô largando assim na rua tô em casa, rapaz entendi, você abre esse vaca e aí, como é que tá? rapaz, tô bem só que a meta da roleta gasta o dinheiro de novo pô, véi, tá, dá não, véi toda vez que você vê dinheiro cair na si, você chaca logo é o que? sua mãe tá pedindo dinheiro, é o que? não, é o que eu tô fazendo não pode ficar sacando dinheiro não, pô tem que bater a meta lá, guardar dinheiro poxa, eu nem sei aí gasta Uber, gasta não sei o que quando eu ver, o dinheiro fica fora é um gasta, gasta a gostosa, quem? da sua mãe ó, rapaz, eu passou ali, ó, Gabriel, acerta assim, ó ali, Gabriel? é, passou ali agora finalmente, finalmente encontrei Gabriel, né, Gabriel? agora o sonho da culpado e aí, amigo, tudo bom? não é Gabriel, não não, eu quis dizer você não tô falando o sonho da culpada não é mais Gabriel, não é Gabi Blair não é Gabi Blair? o que é Gabi Blair? Gabi Blair é o nome chamativo que eu produzi chique, né? ah, entendi vamos ali resolver negócios pra amanhã, ó vamos, né, ver se vai dar certo, né? aniversário de Biel tem o Zemac, cara é esse aí, mano? é, vem, é, ainda tem o medo dele o que é esse aí, velho? o que, Pio? não, ele tá levando pra casa o ventilador atrás da runda da moto deixa eu falar com esse rapazinho aqui, hein? ele não tem ver que breguesso é esse, rapaz? calma, calma, oxe tira de, tira essa porcaria de trás da moto, rapaz deixa eu te chamar do cara lá, oxe que breguesso feio é esse atrás da moto? tá passando vergonha, rapaz? o cara tá achando que é a camisa dele o cara tá achando que é a camisa do Flamengo Daniel, Gabriel, todo mundo vai tomar sorvete Gabriel, vem sem camisa e toma sorvete sem camisa ainda se eu sou a mulher arrecatada e o desse mesmo, sem camisa? sim, tem o que pra mim? que é esse? bota um picolé com duas bolas pra ele e, amigo, quem é esse aqui? o marido dela é isso, desfazendo de linha assim olha a sua camisa vou ficar aí a todinha pra você, delícia é massa, ele viu Daniel? tá resistindo a isso, né? a gente tá olhando assim pra Gabriel, né? nada da claro o nome daqui? Real do Solá não, amor aqui é Real do Salá é do Solá mesmo, pelo certo é do Solá, você acha que eu não fico ligado na empresa, não? tem que fazer isso vai me dizer que você não gosta trabalhar, amor isso aí é que você gosta, vem apegado o que é isso, Diego? eu fico ligado foi esse pai, Lacoste só peça a cara o que foi? o que foi? o que foi? vou botar um apelido nele o que foi desse aqui é sorriso e aí você saiu forte ele foi sem graça pra essas coisas o cara não resiste, né? uma mamãezinha nova dessa aqui Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.